Vamos virar ela pro lado errado, olha que pergunta maravilhosa, virei pro lado errado, não, filma aqui, ó, vou virar pro lado errado, olha o que acontece, ela automaticamente vira para o norte, Galera, e a experiência de vocês, hoje a gente vai provar que o campo magnético da terra existe, você, que não acreditava, você vai ver o que a gente vai fazer, isso vai, é isso, a terra é plana, uma agulha, olha aqui, que máscara, é, 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 o seu giro, eu, o seu giro, eu sou ele, eu tô, o seu giro, eu sou ele, eu sou ele, eu tô sobrando fôlego do seu giro, eu sei se não te falam junto aí, então ó, a gente vai pegar a agulha, vai pegar o imã, e vai passar no mesmo sentido, tem forte, não dá mais nada, mas ele está fazendo a gula, a bússola, a bússola, em bússola, sim, a bússola, E vamos colocar numa orientação A gente já colocou Agora filma daqui, ó De pertinho, de cima Pra você ver o que vai acontecer Vamos ver se vai funcionar Não deu certo porque o negócio aqui Tá muito grande É, vai tirar o papel? Agora, com o papel ajustado Com o papel ajustado Por quê? O papel tem que ser pequeno o suficiente Pra que a agulha consiga girar ele aqui Ó, aê Aê Perceberam que a gente colocou num sentido E a agulha girou sozinha? Sim Olha só Agora você tem que filmar lá fora pra você ver Onde tá o sol? Lembra o que eu falei pra vocês? Falei que a sua câmera tá um pouquinho estourada Viu o sol? Lembra o que eu falei? Ó, estamos... Peraí que eu tava tirando um negócio estourado Lembra o que eu falei pra vocês? Que o sol lasce no leste Lasce? Eu falei no... Nasce, enfim E aí o que acontece? Se você colocar a sua mão para o leste Tu! A outra mão pro oeste A sua frente é pro norte Exatamente pra onde está apontando a nossa bússola E se eu apontar pro lado errado? Vamos virar ela pro lado errado Olha que pergunta maravilhosa Virei pro lado errado Ela... Não Filma aqui Ó, vou virar pro lado errado Vamos ver se ela só tá banhando Olha o que acontece Ela automaticamente vira Para o norte Eu tô no meio da floresta E eu me perdi E a bússola não tá funcionando Você acha o sol Coloca a sua mão esquerda na direção do sol Dependendo do sol Mas se ele já estiver pra lá Se for a noite Você olha constelações Sempre vai ter um jeito Que triste Para de estragar meu vídeo Para de fazer pergunta Que eu não posso responder Não, é Mas enfim Então vai, vamos lá Vai Qual que é a situação? Eu fui sequestrada Me jogando no meio de uma floresta Lá no palo norte Que eu me aposso Lá no palo norte 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 Você tá filmando Tanto torto Floresta né Isso que eu não conheço Sei uma floresta No deserto também Se coletamos Que eu tô acampando Fala de um carro Acampou Fala de um carro Amor No meio da floresta Cadê A Rasham tigris É A coalition balança é pintada E eu tenho que correr dela Como que eu acho a casa Do pinguim A casinha do pinguim Como que eu love? Caramba É o que eu ouvi Escolar pro meu Tá bom, tem uma vez Para de gravar Tá ótimo, obrigado